Essa aí é a estratégia mais roubada do centro de Vila 15 do momento. Essa estratégia tá tão forte, galera, que sobrou todos os meus heróis vivos aí no final. Isso é, ganha dois feitiços de gelo, meu parceiro, muito roubado. E pra executar essa estratégia, você precisa apenas de três passos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E eu vou ensinar você a dominar essa estratégia mesmo aí, você não dominando o Queen Walk. Você não precisa de um nível de execução tão alto assim do Queen Walk, exatamente. Você não precisa ser o Bernal aí com o Queen Walk. O Queen Walk simples aí já vai resolver você conhecendo aí os três pontos que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo. Então, começaremos aqui com a análise do ponto 1. E o primeiro ponto, galera, é o Walk. O Walk sempre será pelo centro de Vila e esse Walk tem que pegar um pouco de valor. Não precisa ser absurdo, é bem tranquilo você prestando atenção aí, tendo um nível de execução médio. Já é possível tá executando essa estratégia. Pra essa vila em específico, eu consigo aqui botar o Queen Walk bem de boa no centro de vila. Eu consigo aí direcionar a minha rainha pegando o CV. Além do centro de vila, eu ainda consigo pegar o castelo do clã e algumas torres de bombas. Torres de bombas é fundamental pra esse ataque. Se você pegar aí torres de bombas na sua entrada da rainha queira, perfeito, mano. Você já tem meio caminho andado aí pro PT pra passar o carro aí com os super corredores. E nesse layout tinha dois inimigos fundamentais aqui pro Queen Walk. Tá vendo aqui essas duas defesas? A Torre Inferno modo único e o Monólito. E também aqui, galera, o grande guardião nessa ponta. Batendo ali, era a certeza aí que esse Queen Walk iria morrer. Eu não conseguiria tancar tanta defesa assim com o Walk. Porém, como eu falei pra vocês, uma execução simples do Walk. Só pegando essa parte aqui, já era o suficiente. Tirando o castelo do clã, era fundamental. Botava o Rainha mais ou menos nessa posição da seta que eu falei pra vocês. Pra ela entrar de frente aí pro centro de vila. E o segundo ponto pra essa estratégia é você dar valor aí pra máquina de cerco. Seja o Trabuco, seja o Blimp ou seja a Broca, tá? Nesse ataque em específico, eu usei a máquina mais forte que é o Trabuco. Que eu aconselho vocês a estarem observando os layouts pra essa estratégia. Pensaremos aqui no Trabuco e no Rei. O Rei geralmente serve pra direcionar a Rainha e o Trabuco aí pra ter valor. Tenho duas possibilidades de usar o Trabuco. Tanto nessa ponta aqui, que eu pegaria uma Torre Inferno Modo Múltiplo. E também, talvez, até aquela X-Besta. E tenho aqui essa ponta pro Trabuco. Aqui, pela esquerda, é um pouquinho mais difícil. Eu tenho aqui um Morteiro protegendo. E um Canhão pra fora da Vila e pra atrapalhar aí o meu Drop do Trabuco. Aqui pela direita é mais de boa. O Trabuco ali conseguiria ter um pouco mais de valor. Eu só precisaria de extrair essa Torre Arqueira e dropar o Trabuco. O Trabuco iria ripar todas essas construções. A intenção era de pegar até a X-Besta. Então, por aqui, deixar um T de Trabuco, beleza? E pela esquerda aqui, eu vou botar um Q de Queen. O Reizão. O Reizão por aqui, porque é mais fácil. Primeiro motivo. É porque eu já pego ele nesse direção e consigo colocar ele aqui pro meio bem de boa. Além de eu pegar aquela Torre Arqueira, eu ajudo ainda a direcionar a Rainha pro centro de Vila. Então, tava perfeito o Rei por aqui, galera. Realmente, o Reizão por aqui era mais interessante que o Trabuco. Porque eu ajudava o meu Cunhau, que não deixaria ele rodar, beleza? Aqui o Rei, no meio, a intenção era pegar todas essas defesas aqui. Eu tinha mais ou menos certeza aí que eu conseguiria pegar o Disseminador. Pelo espaço aqui desse compartimento, eu imaginei que não teria tantas armadilhas assim. Porque não tem tanto espaço assim pra botar um monte de bomba gigante, um monte de Tesa aí pra atrapalhar o Rei. Se tivesse alguma outra Tesa, eu congelava aí e conseguiria aí pegar pelo menos o Disseminador, que era o mais interessante pro Rei nesse caso. E a terceira coisa que você tem que se preocupar com essa estratégia é com a Artilharia Águia. Sim, se essa belezinha aqui ficar pro final, com certeza ela vai destruir os seus corredores. Você não vai conseguir fechar uma vila aí com essa Águia batendo o tempo todo aí na cabeça dos seus corredores. E pra agir com essa beleza aqui, tem três opções. Ou você pega ela com o Trabuco ou com o Blimp, beleza? Então, duas máquinas de cerca aí que tenha valor e direcionamento, você utiliza aí pra poder pegar a Artilharia Águia. A segunda opção é pegar com o Rei. Porém, botar o Rei aqui tava meio estranho, porque tinha o Monólito ali por cima, galera. O Monólito batendo lá. Então, não era viável e o Rei, naquela ponta que eu falei pra vocês, cria direcionamento pra minha Rainha e pros meus corredores. E só sobra a terceira opção, que é spawnar os corredores aí rápido pra poder pegar a Águia. Nessa posição aqui, galera, tava perfeito, mano. Os corredores iriam chegar na Águia muito rápido. Ela não ficaria de pé até o final do ataque. Porque como eu pontuei, galera, o Trabuco pegando aqui, tesão de Trabuco ali, aquele compartimento. E o Rei aqui fazendo a boa aqui por cima, galera, pegando aquele compartimento, o drop de corredor está muito bem direcionado. Sem falar que eu usando a habilidade do Grande Gorgião em Caçadoras, eu já pego dois heróis muito, muito rápido. Então, pegar os heróis aí também é outro ponto importante pra essa estratégia funcionar. Você tem que se preocupar aí com os heróis. Então, pegaria os dois heróis logo na entrada e ficaria por final somente aquela campeã real lá pra poder pegar. Porém, como eu levo aqui no Grande Gorgião, a peçonha, mano, a peçonha é muito roubada pra esses casos. Porque os corredores vão na frente e a peçonha tende a ficar viva até o final do ataque. E a peçonha batendo no herói, mano, já era. Você não precisa de caçadoras aí pra poder finalizar a vida. Então, isso aqui é a joia pra esse ataque funcionar, mano. A peçonha no Grande Gorgião. Se você não tiver a peçonha aí, provavelmente você terá dificuldades aí pra finalizar certos tipos de vidas. E você não consegue pegar todos os heróis. Se ficar herói aí pro dope matando seus corredores, é hippie ataque. Então, bora lá pra execução que tem que comentar algumas coisas muito importantes com vocês. Que é basicamente aí a forma como você tá dropando as coisas. Aqui, eu tropei a rainha bem de canto. Tá vendo que eu tropei a rainha um pouco mais pra cima. Ela bratei nas construções. E um babyzinho afunilando pra ela descer exatamente pro ponto que eu queria que ela entrasse. Segurei um pouco as curadoras, mano. E joguei outro baby só pra realmente garantir que essa rainha não iria rodar. Já quebrei o muro ali e garantia que a rainha entrasse lá de boa. Então, tá bem encaminhado a rainha. Já dropei um yeti pra tancar aquela torre aqui que eu falei pra vocês. E dropei ali outra boca. A rainha agora bate ali no depósito e tem de vir pela esquerda. Como não tem mais construções aqui pela direita. Apenas aí essa mina e tava longe. Tá de boa. Ali o reizão já direcionando a rainha. E passa aí já um balãozinho teste pra poder testar. Esse roguzinho, mano. Esse roguzinho foi basicamente pra tentar tirar o castelo do clã, né. Então, eu queria matar o castelo do clã longe de ação da modo single. Porque se a rainha ficasse ali no meio da single. Teria uma grande dificuldade. Já quebrei ali e usei a habilidade do nosso rei, né. Rei pra poder pegar o disseminador. O veneno ali da defesa já droppou. Saiu mais algumas tropas do castelo. Longe ali da ação da torre inferno no modo single. E longe ali do nosso grande goijão. O trabuco fazendo a boa aqui por baixo, mano. O trabuco ali tava bem safe, bem tranquilo. E o rei continuou vivo, mano. Isso aqui foi surpresa. Eu esperaria que o rei tivesse morrido ali naquele compartimento. Ali o drop de corredores com a campeã real e as caçadoras, tá. Então, você vai droppar todo mundo junto e usar a habilidade do grande goijão. Aqui esses corredores normais são pra manter os corredores no meio da vila. Você vai droppar ele aí de forma que você mantenha ali seus corredores vivos ali. Os super corredores no meio da vila, beleza. Então, ali já congelei a águia naquele momento. Juntamente com a torre inferno modo múltiplo. E usei ali uma invisibilidade pra rainha arqueira. É sempre importante você estar levando uma invisibilidade. E um ali, um feitiço de esqueleto pra destrair o herói no final. Enfim, às vezes o monólogo que fica vivo. Nesse caso aqui funcionou perfeitamente. Porque eu consegui ele pegar com a própria rainha arqueira, beleza. No caso, o grande goijão deu uma doença e não seguiu o resto dos corredores. Mas mesmo assim, mano, olha a quantidade de coisa que sobrou na minha vila. Os dois heróis aqui. As duas heroínas com as habilidades, mano. Não gastei dois feitiços de gelo aí. Passei o carro aí nessa vira explorando aí as fraquezas desse layout. E tá aí na tela a composição de tropas que eu usei nesse ataque. Não é a padrão. Vou deixar a padrão aí no link da descrição. Porém, dependendo do layout, se você não for utilizar tanto o super cabelador de muro. Dá pra poder tirar e colocar, enfim, alguma tropa pra te ajudar no afunilamento. Pra ter certeza aí que a rainha vai ser bem direcionada. E esse é o quarto vídeo aí de super corredores que eu trago aqui pro canal. Eu vou montar uma playlist. Vou deixar todos os vídeos aí. Caso você tenha alguma dificuldade, queira aprender mais aí sobre essa estratégia em específico. Confere todos os vídeos dessa playlist. Com certeza aí você vai conseguir PT aí na sua guerra, na sua liga. Eu vou continuar atacando os super corredores. Provavelmente tem mais um ataquezinho pra eu poder fazer aqui no dia 2. Se der bom, galera, com certeza eu vou trazer aí pro canal. Mostrar pra vocês o pensamento. Então já se inscreva aí nesse canal e ativa as notificações pra não perder esse vídeo, beleza? Eu vou então nessa. Valeu, falou, forte abraço. Fui, te espero nesses vídeos.